Vê se um sujeito ladrão de um porte muito bonito, outro de um porte esquisito que tem um bom coração. Vê se um padre no sermão pregando Deus sem ter fé e um bebo num cabaré a Jesus fazendo prece. Um é, porém não parece, outro parece, não é? É de um poeta lá de Arco Verde, eu não sei o nome. E Rogério Menezes diz, pra você que dá valor à riqueza acumulada, vá no hospital do câncer, passe um dia na calçada, pra voltar de lá sabendo que a vida não vale nada. Zé Laurentino escreveu o soneto à espera e disse, ela disse que me esperaria às três horas no chope do alemão, mas eu fui esperá-la nesse dia, mas sofri a maior decepção. Três e dez, três e quinze, no balcão, uma fila de copos se estendia e o garçom anotava em aflição, curioso, indagou no que havia. Respondi, foi um ser bastante ingrato, que ontem ontem comigo fez um trato e a promessa virou uma quimera. Bote outra cerveja no meu vale, que a ingrata não sabe quanto vale um minuto pro homem quando espera. Nessa mesma linha, Diniz disse, um sepulcro em minha alma ficou feito, quando ela lacônica se ausentou. Exclamei, ninguém tem amor perfeito, vou matar a saudade que restou. Matei sim, sepultei no meu peito e ela inerte e jamais ressuscitou. Hoje eu quero de novo e não tem jeito, implorei que voltasse e não voltou. O mais triste é que em alta madrugada vejo em sonho o perfil de minha amada me acusar pelo mal que pratiquei. E eu me acordo no mar de ansiedades, delirando e morrendo de saudades da primeira saudade que eu matei. Boa noite, Serra Talhada. Agora eu chamo o poeta Alexandre Moraes. Deixa eu fazer minha parte, daqui a pouco o Rui. Eu me encarregue de chamar ele, depois que eu saio a minha besteira. Parabéns, Serra Talhada, epicentro do sertão, onde se propaga o bom legado de Lampião, da aupercata ao chapéu, da cantoria ao cordel, da arte fazendo o pau.